Fala-nos um pouco da tua carreira, como é que começou e quando? Olha, faz tempo, comecei ainda criança no Brasil, com 10 para 11 anos eu comecei pela natação e com 14 anos de idade eu conheci o triatlo dentro de um clube em Curitiba, na cidade onde eu nasci e a minha primeira prova foi aos 14 anos e desde lá nunca mais parei e foi super, a progressão foi super rápida, eu já fui para a seleção brasileira com 15 anos na minha categoria com 18 eu já estava na categoria elite, que a gente chama no Brasil e com 19 anos eu já estava dentro do Circuito Mundial, viajando o mundo inteiro visando a Olimpíada, visando provas internacionais então desde os 14 anos que foi o meu primeiro triatlo em menos de 5 anos, com 19 eu já estava no Circuito Mundial com 21 anos já estava na minha primeira Olimpíada e hoje aqui com 32 tentando a quarta Olimpíada portanto, três Olimpíadas e estás a preparar para Londres 2012 a quarta é, esse é o grande objetivo da minha carreira hoje em dia é classificar para essa quarta Olimpíada e não só participar da Olimpíada é tentar fazer um bom resultado nas três últimas participações olímpicas que eu fiz eu não tive super resultados, foram resultados medianos e nessa última em Londres eu estou com condições a idade faz a gente ter mais experiência a estrutura hoje está muito melhor para eu poder treinar aqui em Rio Maior esse trabalho com o Sérgio agora aqui em Rio Maior também então isso está me fazendo pensar mais alto pensar em chegar na Olimpíada com chances de disputar uma medalha o Brasil ainda não tem uma medalha no triatlo e seria uma felicidade para mim poder trazer essa medalha para o meu país portanto, foi uma aposta pessoal tua mudaste este ano e os próximos meses até 2012 Londres vires para Rio Maior treinar com o Sérgio sem dúvida, foi uma grande decisão para mim isso faz há um pouco mais de um mês que eu decidi isso junto com a minha esposa a gente conversando e eu pensei pode ser a minha última Olimpíada já que eu estou com 32 anos, vou estar com 33 em Londres eu acho que eu tenho que tentar tudo faltam 14 meses para os Jogos Olímpicos eu pensei, eu vou para Rio Maior, vou começar esse treinamento com o Sérgio vou me dedicar lá, aproveitar que os brasileiros estão treinando o projeto Rio 2016, que os meninos estão aqui em Rio Maior então eu falei, vou aproveitar tudo isso essa estrutura toda, essa condição, esse apoio da minha família dos meus patrocinadores, principalmente a da minha esposa que tem que apoiar muito isso, já que a gente fica muito tempo distante e agora estou aqui, então acho que o objetivo principal é estar treinando muito e estar concentrado para realizar o meu sonho que é chegar nessa quarta Olimpíada e ir disputar uma medalha A tua decisão de vir para cá também foi tomada com base no facto de já conheceres Rio Maior estiveste cá praticamente quando este centro de estágio desabriu, em 2000 podes falar um pouco disso? A minha relação com o centro de estágio, com o Rio Maior, é muito antiga e uma relação de amor eu diria, porque eu gosto muito de vir para cá, sempre tive boas lembranças e a primeira vez que a gente veio foi a preparação para a Olimpíada de Sidney em 2000 então eu vim com a seleção brasileira olímpica em 2000, logo que inaugurou o centro a gente veio para cá, fez todo o estágio de treinamento e desde então, praticamente todos os anos eu estava voltando para cá fazendo pequenos estágios na preparação olímpica de 2004, na preparação olímpica de 2008, a gente veio para cá então eu já conheço bastante a cidade, conheço o pessoal aqui do centro, me sinto muito em casa aqui e isso foi um dos motivos a mais que eu gostei da ideia de estar definitivamente treinando aqui até a Olimpíada de Londres E as condições que encontras agora, que é um centro de alto rendimento, tem equipamentos tecnológicos tem até a piscina, o que é que achas neste momento? Está preparado para receber atletas de topo como tu? Sem dúvida, isso eu sempre falei muito bem de Rio Maior, do centro de treinamento exatamente quase disso, a estrutura que a gente tem aqui é difícil de encontrar em qualquer lugar do mundo eu que conheço o mundo inteiro em competições e treinos a grande diferencial do centro de estágios é que a gente tem tudo muito próximo então a gente tem aqui o alojamento, que são quartos super estruturados tem o refeitório, é só descer um andar e já está no refeitório tem a sala de fisioterapia, musculação, jacuzzi tudo dentro do mesmo edifício, a gente chama assim no Brasil e a piscina, menos de 5 minutos caminhando daqui pista de grama para correr, pista de atletismo excelentes estradas para pedalar então tudo isso, essa facilidade toda ao nosso redor e muito fácil acesso faz com que esse lugar, para mim, seja o melhor lugar do mundo para treinar triatlon hoje em dia e até porque está próximo de Londres, não é? sem dúvida, e pensando já em Londres 2012 o Sérgio até conversou comigo, essa é a grande vantagem é o mesmo fuso horário, então a gente não tem esse problema de adaptação ao fuso é muito próximo, pega um voo, é muito próximo de avião até Londres então você estar aqui na Europa treinando, a Olimpíada sendo aqui em Londres e tendo as outras competições também que a gente tem no Circuito Mundial Madrid, Áustria, tudo aqui na Europa então facilita muito a gente estar localizado aqui em Portugal na próxima semana vais competir já em Madrid, não é? é, na próxima semana eu falo que é uma prova importante para mim porque é uma etapa do Circuito Mundial em Madrid e um primeiro teste, vai fazer um mês que eu estou aqui em Rio Maior treinando e vai ser a minha primeira prova após isso, então estou um pouco ansioso para chegar a essa prova para já começar a ver os resultados, espero já apresentar resultados melhores nessa etapa de Madrid estou bastante confiante, a gente consegue descansar muito aqui a gente consegue treinar bem e descansar muito essa é a diferença também quando a gente está em outro lugar a gente às vezes treina bem, mas tem que fazer uma outra coisa durante o dia e acaba não descansando aqui não, a gente tem essa estrutura para descansar, para se alimentar bem para se recuperar e para fazer o treinamento então acho que eu estou chegando em Madrid numa boa forma olha, tu tens acompanhado na última década a evolução do triátil o triátil nos últimos anos que cresceu muito e tornou-se muito popular a nível mundial porquê? É uma modalidade que hoje está na moda é, eu falo no Brasil principalmente, a gente fala que é o esporte da moda muitas pessoas querem ser, poderem dizer que são triatletas no Brasil isso está muito na moda e no mundo inteiro eu acompanho isso mas acho que principalmente porque o triátil não é um esporte muito dinâmico você nada, pedala, corre, um dia você pode estar fazendo um treinamento numa lagoa, no mar, numa piscina outro dia você está pedalando em estradas super boas com um visual super bonito correndo em trilha, correndo em pista, correndo na rua então é uma modalidade que faz você ter muita liberdade durante o seu treinamento então acho que isso é o que atrai muitas pessoas para o triátil e principalmente a questão do desafio você ser um triatleto, fazer um triátil é um desafio muito pessoal eu acho que isso atrai muita gente para o nosso esporte para a gente é sempre bom, quanto mais estiverem praticando melhor é para o esporte em geral e entra em imprensa, entra em bons apoios é, isso tudo que traz o interesse da imprensa, os patrocinadores que são essenciais para a gente que vive disso então acho que o triátil crescendo só ajuda e a minha função como brasileiro pensando no triátil lá no Brasil principalmente é fazer um bom resultado aqui fora trazer uma medalha olímpica para o esporte realmente crescer no Brasil a gente acompanha isso com o tênis, com o exemplo do Guga depois que o Guga apareceu o tênis deu um boom muito grande então a gente precisa ter ídolos para que a criançada queira fazer o esporte queira se interessar por aquilo então a minha função é essa e seria um grande sonho realizado ganhar uma medalha para o Brasil para fazer o esporte realmente crescer Olha, e para terminar ao longo da tua carreira quais são os momentos mais altos os principais prémios que tu consideras ganhar? Olha, nem em termos de resultado não seriam mas a participação das três olimpíadas para mim é algo inesquecível porque você numa olimpíada eu sempre falo você não vai lá porque você quer ou porque você tem dinheiro ou porque você pagou a inscrição não, você tem que conquistar o direito de estar largando uma olimpíada e eu consegui conquistar esse direito três vezes e é muito difícil a gente tem que viajar o mundo inteiro competir durante quase dois anos antes de uma olimpíada em provas que todo mundo quer fazer um bom resultado então quando você chega numa olimpíada realmente você fala pô, eu mereci estar aqui nesse lugar e isso para mim são coisas que eu não esqueço os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007 que eu ganhei medalha de bronze foi um grande momento também que foi no meu país e eu ganhei uma medalha isso são momentos que eu não esqueço mas acho que as olimpíadas para mim são os pontos mais altos e que eu quero ano que vem ter mais esse momento para lembrar para o resto da vida e que eu quero